O Instituto Butantan, em São Paulo, começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela Organização Mundial da Saúde. E o primeiro lote já está pronto para o início dos testes pré-clínicos, ou seja, testes em laboratório. O Butantan informou que a vacina começou a ser desenvolvida devido à preocupação de que ela possa se tornar uma nova pandemia. Tchau, tchau.